Região do Parque Industriário Atlântico, infelizmente, a novela continua. Moradores que estão sem água. E agora a nossa equipe de reportagem foi acionada para estar aqui, nesta região, onde eles estão desde sexta-feira sem uma gota de água sequer na sua torneira. O que chama a atenção é a fala de um dos funcionários do DAE, que conversou com o morador e falou para ele, eu não posso fazer nada, alguns moradores não pagam a sua conta e por isso nós não iremos ligar a água. Mas o que chama a atenção é que os moradores que pagam as contas em dia não podem ter o principal, que é a água, na sua torneira. Estamos sem água desde sexta-feira. Hoje faz quatro dias sem água, não temos posição do DAE, não estamos em retorno para saber que dia que vem água. Fomos no DAE, ninguém dá satisfação, ninguém informa nada. Quem tem dinheiro, compra água. Quem não tem, fica igual nós estamos aqui, à mercê. O que é triste é que você acabou de falar para a gente também em off, que um dos funcionários falou, é, mas várias pessoas não estão pagando as contas de água. Quer dizer, você paga a sua conta certinho e você não tem direito de receber água. Exatamente, a minha conta de água está em dia. Eu não sou culpado se os outros não pagam, mas a minha está em dia. Agora, quem não paga, vai ficar sem água por causa dos outros também? Eu acho a falta de respeito pelo DAE e pelo Poder Executivo, porque eles tinham que dar uma satisfação para a gente. Entendeu? Então, assim, fica uma situação muito complicada. Eu necessito de água porque eu sofri um acidente, então eu tenho minhas necessidades, tenho criança pequena. E como que eu vou ficar tomando remédio para minhas necessidades se não tem água? Infelizmente, uma situação complicada e nós da TV Cidade Verde vamos continuar batendo em cima e chamando a atenção do Poder Público aqui de Varzagrande. Atenção, vereadores e senhora prefeita. Vocês que querem se beneficiar em cima do povo. Cadê vocês neste momento? A população precisa e vocês desaparecem. As imagens são de Anderson Borges, apoio técnico Marcos, reportagem Francia Momeda. Para você que está vendo aquilo que não é novidade, a cidade de Varzagrande sem água, aqui na tela da TV Cidade Verde. Atenção, vereadores e senhora prefeita.